Música Calecemos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, Edson Luiz Gonzaga, patrono da juventude, das vocações também. Estamos no mês de junho, no mês de Santo Junino, celebramos Santo Antônio. Semana de celebrar, celebramos São João Batista Semana, no final do mês também São Pedro e São Paulo. Mas queria lembrar hoje de um acontecimento que muitos não se recordam. No dia de ontem, deu-se início a programação da Rede Vida de Televisão há 28 anos. Sabemos que o dia 1º de maio foi a primeira missa, mas a programação começou justamente no dia de ontem, há 28 anos. Com todo o ideal que semeou o coração, do João Monteiro, do Dom Múltiplo, do Dom Luciano, que iniciaram essa caminhada da Rede Vida de Televisão. Nós estamos aqui justamente nesse canal que hoje vai pelo Brasil e o mundo inteiro. Vai pelo Brasil pelas várias repetidoras e também pelo mundo inteiro pela internet. E nós sabemos o bem que faz, ou seja, a importância de passar a versão oficial da igreja, como tivemos agora na Assembleia dos Bispos, essa presença da Rede Vida, que passou a versão oficial do que estava acontecendo. Coisa que no passado tinha se aprendendo algumas notícias pelos outros meios de comunicação que nem sempre traduziam o que realmente acontecia na Assembleia dos Bispos. Coisa ou a Assembleia da nossa Conferência Episcopal, da CNBB. E agora nós vemos a missão da Rede Vida que depois suscitou tantas outras redes também católicas que hoje tem uma presença na diversidade de dons, de carismas pelo nosso país. a toda uma diversidade de situações, também de pessoas que desejam ver os vários tipos de opiniões e de ideias. Portanto, queremos ao encontrar o Santo Padre nessa quarta-feira, justamente ali na audiência geral, agradecer a Deus por esse grande dom, essa grande graça de podermos vivenciar cada vez melhor aquilo que é a comunicação, comunicação cristã, que leve a construir famílias cristãs, o canal da família, o canal da boa notícia, possa se imprimar naquilo que foi a inspiração do seu nascimento, do seu início, com os primeiros bispos e leigos. E ver o papel do leigo também, o leigo cristão, que assume a sua responsabilidade e faz as coisas acontecerem, ou seja, e ver como que alguém que tem consciência da sua vida de fé, sendo cristão leigo, casado com seus filhos, acaba tendo essa responsabilidade de, enquanto igreja, enquanto cristão, de poder também fazer sua parte na missão evangelizadora. E sem dúvida que é um meio de comunicação, que evangeliza, vai muito além das fronteiras da paróquia, da diocese, da região onde nós estamos. É um outro modo de lidar com a evangelização e com a missão, dentro da liberdade que tem o cristão leigo e leiga, e ao mesmo tempo de poder anunciar o evangelho e sempre na construção da unidade. E uma das características da Rede Vida sempre foi essa, estar unido ao Santo Padre, à igreja, aos bispos, de trazer a voz dos bispos aqui para que todo mundo possa ouvir, e ao mesmo tempo oferecer oportunidades de oração, de reflexão, celebrações, além de programas sadios, de entretenimento, que ajudem a construir cada vez mais paz interior, paz na família, paz na sociedade. Justamente são opções, meus irmãos, que temos que prestigiar, divulgar cada vez mais, e falar daquilo que é o bem e o belo, de tal maneira que nós passamos também ao divulgar aquilo que é bom, aquilo que constrói, ajudar que o bem aconteça cada vez mais. Portanto, nós agradecemos os 28 anos de missão da Rede Vida, que começou ontem, justamente há 28 anos atrás, e que graças a ter idealizadores e a homens de grandes ideais, chega até hoje, até você, de diversas formas, para construir realmente um mundo e uma sociedade e um país justo, humano e fraterno. Que nós façamos também a nossa parte, que nós divulguemos, que nós multipliquemos ainda mais, tudo aquilo que significa fazer parte de tudo isso, e levar adiante a nossa bela e importante missão, de poder prestigiar, divulgar, e cada vez mais também, dar a sugerir para que possamos melhorar, ainda mais no trabalho de evangelização, porque essa é a missão, esse é o canal da família, da Boa Notícia, chegue até o seu coração. Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.